Eu tô trazendo uma pessoa aqui que ela é blogueira, atriz, apresentadora, modelo, mãe, empresária e vegana. A mulher mais safada, borroqueteira, vagabunda, entendeu? Seja bem-vindo ao meu programa, blogueirinha. Tudo bem, best friend? Tudo bom, Jojo? Ai, que incrível, que lindo que você falou, amei ouvir. Muito bom vir no programa e ouvir essas coisas. Pode você quer botar no meu c***, tá? Jamais, Jojo, jamais. As coisas também mudam, né, Jojo? Hoje em dia você é uma outra pessoa, né? Um milhão de vezes melhor, né, Jojo? As coisas mudam muito, né? Eu queria saber como é que foi assim, né, que você veio de Los Angeles, como é que foi se adaptar com esse clima daqui do Brasil? Como é que tá sendo? Você pretende voltar ou vai ficar aqui mesmo? Porque lá fora tu não tá ganhando nada, né, amor? É, na verdade... É, eu morava em Los Angeles, vim pro Brasil a trabalho, aí aconteceu tudo que aconteceu, né? Hoje em dia com a pandemia, então fiquei presa aqui. Eu recentemente até anunciei que eu tava indo morar na Europa. Tá fazendo atenção no que eu tô falando, Jojo? Ah, tô, é porque às vezes... Ah, tá, que às vezes parece que não parece, você tá fazendo atenção, não sei se eu tô falando alguma besteira. Você me fez uma pergunta, eu tô te respondendo. Então, o mínimo que você tem que fazer é prestar atenção no que eu tô falando, né? Ah, tu tá me flopando no meu próprio programa? Depois de passar tanto tempo em Los Angeles ali, Green Card, né... Paris também. Você consegue se relacionar com o brasileiro ou você ainda... Eu começo a me atrair pela pessoa quando eu vejo quantos seguidores ela tem. Pra mim é muito importante. E hoje em dia, como tá muito hypado essa era gamer, eu gosto muito desses meninos que jogam videogame. Porque eles têm muita... não... não... Eles têm muita fama. Ah, tá. E você acha que manda melhor lá no... Os brasileiros ou os gringos? Depende muito da minha seca, do meu teu alcoólico. Tudo isso varia muito, assim, pra mim, entendeu? Você já ficou com meninas? Você é bico? Sim, eu sou bissexual que não pega mulher. Mas como assim? Primeiro, respeito, tá? Antes de qualquer coisa, né? Respeitar a sexualidade de cada um. Então, eu sou uma menina. Cada um faz o que quer, meu amor. Exatamente. Quer chupar pepeca, chupa, 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 chupa. Eu, meu amor, eu gosto de pica mesmo. Aqui é só ripa, madeirada, importada, soco na costela. E tem que ter um tapão na cara. Eu amo, nossa, gente. Quando eu fiz assim, ó, no meu pescoço, isso é ótimo. Não, eu tô... Eu gosto dessas coisas, você não gosta, não? Então, foi o que eu te falei. Já tomou aquele choque aqui? Ai, credo. É ótimo, menina. Ai, isso não é da minha índole, não é da minha essência, não é da minha criação, esse tipo de coisa. Ah, tá. Eu tô entendendo qual é a sua que querendo me queimar com a casa, tá? Eu te queimar com a casa? É, é, olha só, Júlio. Você chega falando do meu cenário, querida. Eu elogiei o seu cenário, querida. É, eu elogiei, falei que tava bonito. Eu tô achando até demais isso aqui pra você. Você nem merece estar chegando agora. Eu que tô aqui há anos, ó. Ninguém aqui, ó. Ninguém aqui nunca me respeitou. Você que lute, amor, tá? Diz que ninguém te respeitou porque você é uma vagabunda que não sabe o que for no seu lugar. Gente. Todo mundo sabe que você é blogueirinha porra nenhuma. Eu sou blogueira. Você trabalha fazendo outras coisas, tá? Já fui muito, sim, não nego. Você do seu book rosa, só sacada? Eu já fiz book rosa. Ah! Eu assumo que eu já fiz book rosa. Ah, tá. Tá se escondendo atrás de uma emissora. Mostra a sua cara, blogueirinha. Mostra quem você é. Enfim, gente. Vocês têm muita conexão. É, a gente tem medo. Eu observo em vocês quando vocês querem gongar os outros. Vocês se falam no olhar. É verdade. É. Acho que o tempo, né, junto, assim, namorando e trabalhando acabou trazendo essa conexão. Mas foi de cara. No primeiro dia que a gente se encontrou, que a gente tava lá no shopping conversando, a gente já começou a xoxar as coisas. Vem cá, qual dos dois é o mais organizado e bagunceiro? É, o Fih é mais organizado. Depende de qual sentido. Na casa ele é mais organizado. Dentro de casa organiza as coisas, tipo. E no trabalho? É ele. No trabalho sou eu. É, no trabalho é ele. Eu sou mais orca-rólica, assim. Você que alinha tudo. É, eu dou mais uma alinhada. Mas também não sou nada sem o Fih, porque todas as ideias de vídeos praticamente são do Fih, gente. Assim, pauta… Daí a gente entrega junto, faz acontecer junto. A gente adora fazer ao vivo, por exemplo. Tudo vai junto. Mas a criatividade, assim, o poder do rolê ali é do Fih. E ele organiza tudo. E aí eu dou uma organizada por trás. Ele liga, conversa com as pessoas. A parte chata, né, Jojo? A parte chata de coer. De falar com os… De falar de… A parte boa é o preço. Aí eu gosto também de lidar. Precisa, né? Eles são os agenciadores deles e assessoria também. Vem cá, eu quero ir, porque eu preciso ver de perto tocar, né? Vocês fizeram obra e o banheiro é todo de pelúcia. Você sabe que você tá convidada pra ir na nossa casa, tô falando sério? Sério? Amiga, eu tô falando muito sério. Eu vou lá, se eu gostar de qualquer coisa que eu me identifique, que eu já pego pro meu apartamento novo aqui de São Paulo. Ai, que chique! Reformamos nosso apartamento, graças a Deus e graças ao público aí, né. Assistindo nossas publi. E tem um banheiro de pelúcia rosa. Parecido com esse aqui, ó. É, a arquitetra falou, vamos fazer uma causação aqui. Aí eu falei, Fih, isso na internet… Porque eu já penso assim. Não, foi… Isso na internet. Eu falei, gente, que loucura! E aí fizemos, deu uma polêmica básica. Mas tá lá, lindíssimo, nosso banheiro de pelúcia rosa. Porque o povo fala que vai feder a pelúcia. Gente, eu não esfrega o meu cu na pelúcia. Não vou ficar na bota do cu na pelúcia, né, gente. É só um lavabo, não tem chuveiro lá. É só um lavabo. Então se a pessoa fizer um xixi lá dentro da bota, não vai sujar nada. Vamos lá, vamos fazer uma fuga. Vamos! Vamos, amiga, tá convidada. Ó, agora bora lá, que a gente vai começar, ó, que nem café. Quente, mas gostoso e saboroso. Como é que é a língua? Essa língua é o poder, meu Deus! Cada um encaixa onde acha que tem que encaixar. Adoro! Vocês não parecem ser um casal ciumento. Tá. Vocês recebem muito assédio de fãs. Como é que vocês lidam com essa situação toda? O Fih recebe mais que eu. Tem cara de pipipanha. É, o Fih é meu! Tem cara de força. Mas eu acho que assim, a gente vai fazer 12 anos juntos, né. Eu acho que é um processo assim, sabe, Jojo, de confiança. Eu já fui muito ciumento de brigar, de fazer barraco. Hoje em dia tá mais calmo. Às vezes chega uma mensagem de um boy bonitão, eu falo pro Eduardo olha que boy bonitão. Aí a gente vê junto, né. Já chegou convite de fãs, de pessoas que falam… E aí, treta do NEM, vamos? Já, já chegou, já chegou. De vez em quando chega. De vez em quando vem umas coisas assim. Mas rolou? Aí é um papo pra um outro conteúdo, gente. Quando eu vou lá com a mão vinha, eu gosto de saber que vocês ficam. Não, pode deixar. Não, a gente foca. Eu vou só contar pra vocês as minhas mer... E as nossas, então, gente? Sim. Você, caramba, um espírito, um humor, fora do normal. Porque a gente é aquariana, então… Ah, é, só. Você tem essa coisa, tem dia que acorda e não quer falar com ninguém? Todos os dias, né? É, ela é muito desexocadinha. Quer dizer que a gente acorda empesada, não quer falar com ninguém, porque a gente não é obrigada a nada, não é isso? Não, e na TPM, então? Não, eu tenho isso, eu não gosto de acordar e conversar, não. Já acordo… Às vezes eu acordo, minha mãe vem contar caso, eu não consigo. Eu falo, espera eu acordar primeiro. É, se espiritualizar com o dia, gente. É. Que é muita informação. Muita, muita. Vem cá, nesse rolê aí de influenciadora, Conheceu vários famosos. Qual foi um dos famosos que te seguiu e você falou assim… Oh my God, não tô acreditando. Ó, o primeiro que eu tô tendo contato é você. Sério? Nesse… desde quando eu estourei. Vip, gente! Vip, super vip. Porque eu ainda não tive contato com nenhum. Olha só, quando essa pandemia acabar, eu vou fazer uma festa, eu quero você lá. Tô lá, Jajô. Vai quebrar tudo. Rebolando, que lindo. Eu gosto assim. Eu já chego a tremer de nervoso. A gente vai responder umas perguntas que os fãs fazem pra gente, tá? Tá, vamos. Vamos lá, gente. O dilema da Gabriela. Jojo, a mãe do meu namorado é muito ciumenta e possessiva com ele. Até hoje, ela que lava e dobra e guarda as cuecas dele. Bate o feijão no liquidificador, porque ele não gosta de comer caroço. Eu sou sabinha. Exige ainda, exige ainda que ande de mão dadas com ele na rua e fique batendo na… Como é que é? Eu não tô acreditando no que eu estou lendo. E quando a gente tá a sós no quarto, ela fica batendo na porta na hora dos nossos amassos. Olha, sinto que ela queria o filho só pra ela. Você acha que eu devo conversar com ele sobre isso? Tenho medo dele reagir mal. Amor, se eu fosse você, eu já tinha metido é o pé. Fala aí, Lu. E marcado uma terapia pra sogra. Pelo amor de Deus. Urgem. Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, senhor. Que eu não seja sua mãe chata pra caralho. Eu também não, hein? Ah, não. Pelo amor de Deus, não dá. Não, dá um conselho pra mãe. Ela não caiu na real que ele cresceu. Que ele já faz filhinhos, ela ainda não caiu na real, né? E pra Gabriela? Pra Gabriela? Força, tadinha. E pra ele, vergonha na cara, né? Também, né? Tem que bater o liquidificador, bater o feijão, eu, hein? E andar de mão dada com a mãe. Então é um trio que eles têm que andar? Como é que é isso? Eu, hein? Ah, ô. Dilema do Eduardo. Jojo, eu tô muito afim da ex-namorada de um amigo. Não sei o que fazer. Ele é muito gata, gosta das mesmas coisas que eu e tá me dando muito mole. Mas, às vezes, eu acho que pode ser só pra se vingar do meu amigo. Porra, tem dúvida? Tenho medo de me meter nessa briga e acabar sobrando pra mim. Mas, por outro lado, ele é realmente muito gata. Beleza? A cabeça não se põe em mesa. Uma cabeça diz pra eu me afastar e outra cabeça diz pra eu mandar um zap pra ela agora. E a cabeça, né? Qual? Será? Qual delas duas eu devo ouvir? Fala, Lúcia. Olha, eu acho que ele... Se ele quer ficar só com ela, mas eu tenho medo dele querer se relacionar com ela, aí é o buraco mais embaixo. Mas a questão também é da amizade. Eu acho que ela quer usar ele. Porque, assim, poxa, amigo do garoto, conviveu ali, às vezes chamava de cunhada, sabe como é que é? Sempre tem, né? Sempre tem. Quando você termina, amor, quem vai atrás de você é os amigos do barco. Exato. É meio complexo, sabe? É bem difícil, é. Eu vou te dar um conselho que eu acho que você tem que fazer o melhor pra si, né? E pensar bem, né? Porque toda ação tem o quê? Tem uma consequência, tem uma reação. Então é aquela, né? Se ele quer ficar com ela, vai no espelho. Preciso disso, gente. Tantas outras mulheres, eu vou talaricar, meu amigo? Assim, já aconteceu de você ficar viciado em alguma coreografia de alguma dancinha? Gente, eu tô agora, eu tô viciado agora naquela do... Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Não, vai se... Vai se tratar, garota. Ah, tá. Vai se tratar, garota. Ai, que fofinha. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Você vai aprender que eu vou postar no meu Reels, você? Quanto tempo você leva pra gravar esses memes, essas coisas? Hoje em dia, é porque assim, no meu tempo livre que eu tenho, eu fico vendo essas dancinhas, né? Eu gosto de ver no TikTok, Reels. Eu gosto de ficar vendo. Às vezes eu vou fazer, eu já sei, porque eu já assisti muito, eu tenho isso. E aí, quando eu for gravar... Olhou, me olhou mesmo. O olhou. Bateu, já foi. Tem rapidinho, só aqui, ó. Tá, 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 tá. Eu sou doida pra fazer assim, ó. Me liga pra sair da bad, o negócio. Ah, mas essa já é velha, Jojo. Mas eu nem sei fazer nada. Vai aprender essa nova. Você que eu sou idosa, você não tá acreditando. Eu vou ensinar tudinho pra você. O seu agenciado, de vez em quando, me dá mole, né? Sabe? Gente, eu achava que eu era piranha, mas a Jojo... A Jojo, assim, tem que botar num termômetro, assim. De zero a Jojo. Piranha também ama. Com certeza, aqui, ó. Casada. Você já tretou com algum influencer? Não precisa falar nome. Eu já tretei no passado, mas já fiz as pazes. Acho que hoje em dia... Hoje em dia não vale a pena. É verdade que no meio dos influencers rola muita fofocada. Não, rola com certeza. Gente sujíssima. Rola, eu até admiro... Eu não sei se... Eu acho que tava confinada. Tinha uma fofoca do Ney Lima, que ele falou, botou a boca no trombone lá. Disse... Sabe o que é o Ney, né? Ah, eu adorei, eu acompanhei. Não, ele falou tudo. É porque o Ney tem muita coragem. Sabe, ele vai na lata, sim. As pessoas não têm que ficar julgando o Pedro por ser explosivo, mas ficar de olho no Judas, porque ele te beija e abraça e, ó, por trás... Nesse meio, assim, é isso, né? E sempre... O pior de tudo é que sempre chega na gente. Chega. Chega e quando chega, amor, sai de perto. E às vezes vem até aumentado. Aumentado. Não foi essa questão, mas não é mentira. Vem... Eu também fiquei sabendo de várias coisas quando eu voltei e eu só tô esperando a oportunidade de nego vir... Não ama não. Tô aqui com os prints, amor. Eu sei que no grupo do WhatsApp tava rolando isso e isso, que agora, né, meu amor, eu sou a vagabunda que espera a cadena. Fica, tem muitos haters que enchem o teu saco? Nossa, tem muita gente. Mas no meu Instagram, eu vejo mais haters no Twitter. Mas no meu Instagram é só amor. Tem muito fã que te dá mole no direct? Gente, sempre teve, né? Agora que tá casada... Agora tá casada, parece que piorou. E não é só... Gente, eu não... Eu ia falar isso no Instagram, mas aproveitando pra falar aqui. Eu não sei o que tem na cabeça do povo que vê que o homem tá casado e vai lá dar em cima. Eu já fui dessas pessoas? Já fui. Mas agora eu entendo. Eu entendo um pouquinho o que essas pessoas passam. É muito vagabunda. É o fim da vagabunda. Não, e o pior é que dão em cima de mim e vão lá no meu namorado também. Não era pra eu dar no lugar dele? É um povo sem noção. Não, quando eu era casada, meu ex-marido era muito bonito, né? Mas não valia nada. E aí as mulheres falavam, ah, quando você largar a Jojo, fica comigo. É negócio babado. Vem cá, já rolou o famoso? Já. Não, não vou falar nomes. Porque isso eu falaria se eu tivesse uns dois anos atrás. Você, hoje em dia, tem 7 milhões de seguidores. Como que foi o começo? Aquela coisa de não tinha ninguém, mas foi na garra fazendo vídeo. Como é que foi? Não, mas foi na garra mesmo. Comecei a fazer, colocar uma roupa, uma blusa na cabeça. Meu Deus. Pra fazer os personagens e tal, inspirando. Inclusive as meninas ficam mandando as coisas pra mim, que eu não aguento. Amiga. E a maioria é inspirado na Jojo, né? Vamos adorar. Não, não tem uma coisa que você não fala que vira nele. Você imita o papo das mulheres todinho. Fiquei sabendo que a sua mãe vendia roupa, né? Isso aí então foi o feeling pra dar o caminho pro personagem. Minha mãe era sacoleira, começou essa sacoleira até abrir a loja dela. Então eu ficava o dia inteiro na rua, moleque de rua, e a minha mãe falou assim, você não vai ficar, vai virar vagabundo não, vai trabalhar comigo. Aí eu ficava carregando o dia inteiro, vendo mulher tirando roupa, colocando roupa. Aí fofocando. E eu tinha que... Você nem gostava, né? Eu tinha 12 anos, morreu de vergonha, essa mulher lá, grandona, pá, e chegava comigo. E ele ficava assim, meu Deus, eu ficava observando. Até que serviu, né? Graças a Deus. Vem cá, você já foi... Cancelado? Ou graças a Deus não. Então você ainda não está 100% famoso. Ainda não, mas eu acho que... Se ainda você não foi cancelado, pode esperar que vai chegar a tua hora, hein? É como tu já disse mesmo, ou é só Deus e o banco que me cancelou. Tá pendendo direitinho, tá? Lógico, Pia, acabou. Ô, Isaías, você já... Que agora a moda é os blogueiros, digitais, influência, famosos, todo mundo fazendo harmonização facial. E você, já fez alguma coisa? Como é que está? Lógico, isso aqui é... Esse rosto aqui está feio desse jeito com a harmonização. Imagina assim. Eu não tinha queixo. Botou um ácidozinho e arurônico. Lógico. Uns 10 ml cada lado. Um aqui, um aqui. Eu sou todo arrumado. Ó, um bom toquezinho aqui e aqui. Você está doido? Olha, Isaías, eu vou ler ali no TP porque eu ainda sabe que eu ainda não virei Glória Maria, né? Mas vai virar. Vou chegar nesse... Eu vou chegar nesse patamar Glória Maria e Isadora Ribeiro, que era minha vizinha. Olha, muita gente sabe e me procura porque eu gosto de dar conselhos. Eu acho que eu sou a psicóloga do momento, né? A gente se acha. Eu sou uma pessoa muito serena, calma. Você não acha? Eu acho. Tem a sua caída! Sem... Tranquila. Você é a cara do deboche, né? Eu queria saber, né? Porque você tem o deendê no sangue. É apimentada, né? Vou fazer umas perguntas. Vamos lá. Voltando a falar sobre a sua mansão. Você já usou todos os ambientes, hum? Todos. Todos os ambientes, Jajô. Isso é perigosa. Ah, Jajô, tem que usar. Todos. Isso é perigosa. Sou escorpiana, meu amor. Depois que você teve filho, as coisas ficaram mais calma ou esquentaram mais? Mais, sempre mais. Gente do céu! Ai, chegou a parte... Não atrapalha nada. Essa parte foi a que eu mais gostei. Você namora um boyzão escândalo. Alô, Vitinho, faz o V, né? Ele completa em tudo ou ainda deixa faltar alguma coisa? Não, tudo, Jajô. Nossa. Tudo? Desculpa, eu tenho inveja mesmo. Ele é aquele homão grande que parece no Instagram. Não, ele é enorme, não. De altura, não. Não, assim, ele tem um aspecto de ter mão grande. É, tem. Gente que eu gosto, Jajô. A gente tem um dendê, a gente gosta de negócio, né? É. Você tem um menino, né? Ele já tem a menina, que é o furacão, né? Você tem pensamento de futuramente juntar essa genética? Sim, a gente conversa sobre isso. A gente quer ter outro filho. Só que aí tem um problema. Eu quero uma menina, ele quer um menino. Aí não sei o que vai ser, porque quatro também já não dá. Não, a gente podia fazer gemes, né? Não, quatro, meu Deus. Ou ir tentando até acertar. Não, eu quero ter pelo menos três, quatro. Você quer ter quatro, Jajô? Quero. Então tem que começar logo. Não, não, mas eu quero fazer escadinha. Ah. Já acabou, resguarda, pimba, outro. É isso aí. Pra não dar tempo de respirar. Aqui. Você tirou algum momento pra você, assim? Qual é a partir do dia que você fala, não, gente? Agora eu vou sair do Instagram, vou sair babazinha. Dá uma olhada aqui no Apolinho, vou me cuidar. Ah, tiro, tem que ter, Jajô, não surta, né? Assim, à noite mesmo eu já fico um tempinho assim, mas pra mim... Eu separo dia pra tudo, tipo assim, dia pra família, tem um final de semana que a gente fica só família, né? Eu, filha dele, meu filho, a gente fica... Agora mesmo a gente vai ficar bem juntinhos no final de semana, mas tem final de semana que a gente sai junto, só nós dois. Tem final de semana que eu saio com as minhas amigas, então eu gosto muito de separar, assim, de ter esse tempinho pra cada coisa, assim. Não é bom, né? Até mesmo pra gente respirar, porque esse negócio de ficar se sufocando não é legal. Então quando tem o respeito... Sim, a gente tem muita liberdade assim juntos. A cumplicidade, né? Isso é muito bacana porque você faz aflorar mais o seu sentimento com a pessoa. Você vê que você não tá numa prisão, porque o meu medo é ficar presa, entendeu? A gente tem um relacionamento muito leve, né? A gente tem liberdade, tem a liberdade de fazer o que eu quero, ele também. Mas, acima de tudo, a gente tem essa confiança um no outro, né? Então é bem legal, é bem leve, assim. Não tava na pergunta, mas eu vou perguntar aqui no esquema. Você se incomoda com as pessoas que comentam, tipo, a foto dele? Não, nada. Ah, eu vou lá botar gostoso. Não, pode botar, não me incomodo não, eu gosto de ir lá. Pode falar, pode falar que é meu. Alô, Vitinho? Um beijo, é brincadeira, tá, gente? Você tem medo do cancelamento? Já te cancelaram? O que você tem a dizer pra essa questão de cancelamento? Olha, eu acho que o cancelamento é um grande... Eu acho que é uma bosta, assim. Eu acho que o cancelamento, ele tinha tudo pra dar certo. Porque ele tem um fator meio educativo, sabe? A pessoa falou uma besteira, ela fez um negócio que é errado. Aí chega o público pra mostrar pro artista, pra celebridade, que ela tá fazendo besteira. Isso aí eu acho legal. O problema é quando o cancelamento vira um linchamento. Aí vira um negócio assim, não é que eu quero que você melhore, eu quero que você morra. Porque a Jojo não merece. Aí eu penso, calma aí, calma aí. Quem sou eu pra, de repente, tirar a pessoa do que ela tá fazendo? Quem sou eu, entendeu? E é isso que eu falo pras pessoas, quem me cancela é só Deus e o banco. Só Deus. Vocês que lutem. É, exatamente. A minha mãe também, ela também tem esse poder. É, é verdade. Eu tenho um quadro, né, que se chama Jojo Terapeita. E alguns seguidores mandaram, né, alguns fãs, mandaram umas perguntas. E aí você topa responder. Eu topo tudo que você quiser. Eu tô aqui pra topar. Vamos resolver esse problema aí? Vamos resolver. Vamos lá. Dilema do Henrique. Jojo. Divido o apartamento com o boy Delícia. E desde o começo da pandemia, passamos muito tempo em casa. Sou gay e ele se diz hétero. Porém, sempre pede a minha opinião sobre as fotos que manda para os crushes dele. As nude, tipo isso? É, é. Ah. Até os nude, ele já me mostrou. Estranhei no começo, mas hoje, fico sempre esperando ele pedir minha consultoria. Detalhe, o conteúdo do rapaz é grande. Você acha que ele está querendo dividir, além da casa, outras coisitas comigo? Ou é só um joga na minha cara? Podia ser um joga na minha cara, né? Podia ter um joga na minha cara. Olha, eu preciso dizer que eu já caí nesse golpe muitas vezes, viu? Porque tem um bando de hétero que é só biscoiteiro. Aí, como as meninas não dão biscoito, porque sabe que os homens são chatos, aí vem para onde? Para as gays. Aí acha que a gay está ali sempre com biscoito, fala, nossa, seu pau é enorme. Nossa, você é lindo. Nossa, eu se puder, sentava em você. Só que assim, eu... Eles querem aguçar o ego deles. É só confete, entendeu? É só isso. Então, o que eu diria para essa gay, se valorizar mais. Se gritar, se valorizar. É isso que precisa, entendeu? Às vezes, esse boy, a partir do momento que o boy fala que é hétero, eu já tiro ele da minha conta. É, porque ele quer fazer de chaveirinho, né? E tem... Nossa, não. E ser gay e chaveirinho é um negócio que ninguém merece. E assim, né, Jujô, tem tanta bicha no mundo. Então, assim, se valoriza. Vai dar em cima de outra bicha. É isso aí, meu amor. Seja passiva ou ativa. E aproveita para olhar o pau do boy, entendeu? Já que ele está mostrando. Olha. É, não é? Ó, agora que a gente já foi muito útil para o Brasil, vamos tricotar mais um pouco. É um papo que nem café. Quente e gostoso. Ai, bora passar um café. Ó, melhor reciclar um boy lixo de escorpião ou tentar domar um croche em... Eita, um croche sargitariano. Eu... Nossa, que difícil. Eu acho que é melhor reciclar o boy lixo de escorpião, entendeu? Porque assim, você não precisa ter um relacionamento. Mas o sexo vai ser sempre bom. Então, você recicla, depois você vai lá, recicla. Faz desse boy lixo um lixo extraordinário. Meu Deus! Alô, garim. Você participou de dois diálises ligadas à pegação. Aham. Como é que foi isso? Foi interessante, porque eu sou uma pessoa super livre, né? Sou aquela pessoa que acredita em relacionamento aberto, amizade colorida. Acho que tudo na vida é um acordo. Então, me joguei. Não, assim, tu caiu mesmo, foi pra cima, curtiu tudo. No primeiro, eu peguei mais da metade da casa. Mais 12 pessoas, só não apareceu tudo. E no segundo, peguei umas pessoas também. Olha. Eu não posso ir pro reality. Bem na amizade, pô. Gente, eu não consigo. Olha. Não, e assim, quando eu recebi o convite pra ir pra esse reality, de primeiro momento, eu falei, caralho, vou chegar lá quebrando tudo. Depois eu parei pra ver, tipo, eu sou muito careta. Sério? Eu sou careta. Mas só uns beijinhos, assim, dos amigos? Eu sou careta. Eu sou mente aberta pra ouvir suas histórias, rir, ir lá te incentivar. Mas eu... Esquece Guaraná Purinho. Abriu, o gás saiu. Eu sou assim. Mas é verdade. Eu fico, assim, eu fico muito feliz com as pessoas que conseguem, né, curtir a sua vida de uma maneira, assim, que intensa. Que não tô pagando nada pra ninguém, foda-se, eu também consigo viver assim. Só que na questão da pegação, tipo, de estar no lugar e... Ah, vamos fazer um surubá, é todo mundo. Ih! Você é do romance. Eu preparo a questão. Ah, você bota fogo. Não, eu, eu, tipo assim, eu vou lá, já desenrolo, ó. Sara vai sair com fulano. Eu já boto tudo no esquema. Mas na hora que o negócio pega fogo, cadê Jojo? E já dei pinote. Eu não fico. Ah!